E para quem não aguentava mais ficar sem assistir uma corrida da Fórmula 1, temos uma boa notícia. No próximo final de semana, nos dias 18 a 20 de outubro, teremos o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E teremos até Corrida e Sprint. Então, se você não quer perder nenhuma emoção, se liga neste vídeo, pois iremos trazer os horários do treino livre, da classificação, da Corrida e Sprint e do Grande Prêmio para vocês. Então, já deixa anotado aí, pois tudo vai começar na sexta-feira, dia 18 de outubro, quando teremos o único treino livre e a classificação para a Corrida e Sprint. O treino livre irá começar às duas e meia da tarde, com transmissão no F1 TV Pro e no Band Sports, para quem tem assinatura, mas também teremos transmissão de forma gratuita no aplicativo da TV Band, o Band Play e no site da TV Band. E às seis e meia da tarde, teremos a Sprint Shural, que é a classificação para a Corrida e Sprint. A transmissão vai acontecer no F1 TV Pro e também no Band Sports e também no aplicativo da TV Band e no site da Band. Já no sábado, dia 19 de outubro, teremos a partir das três horas da tarde, a Corrida e Sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos. A transmissão da Corrida e Sprint irá acontecer na TV Band, no Band Sports, no Band Play e no site da Band. E depois da Corrida e Sprint, nada de descanso para os pilotos, hein? Pois teremos mais emoção com a classificação para a Corrida no domingo. A partir das sete horas da noite, teremos o início da classificação, com transmissão na TV Band, no Band Sports, no aplicativo da TV Band e no site da Band. E muita atenção, pois se por acaso tivermos alguma alteração no horário da transmissão, vamos divulgar para vocês aqui no Point F1. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. E no domingo, dia 20 de outubro, teremos a 19ª Corrida da temporada da Fórmula 1. O Grande Prêmio dos Estados Unidos terá largada às 4 horas da tarde, horário de Brasília, e a transmissão na TV Band vai começar 30 minutos antes para todo o Brasil. Assim que o Band Sports divulgar o horário da reprise, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Lembrando que aqui no Point F1 teremos um resumo de tudo o que acontecer nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho de inscrever-se. E agora eu já quero saber para quem vocês estão torcendo para vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos. As equipes tiveram aí quase um mês para poder trazer melhorias para os seus carros. Será que a equipe Red Bull vai conseguir deixar o RB20 apto para o Max Verstappen voltar a vencer? Ou será que teremos uma vitória tranquila de um dos pilotos da McLaren, principalmente do Lando Norris, que quer vencer o Mundial de Pilotos, hein? Bom, deixa aí embaixo para quem vocês estão torcendo. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!